e nisso entra a pergunta o comentário do Douglas Almeida vocês acham que o Vasco deveria renovar com o Alex Teixeira, aproveitando até o fator dele já estar no Vasco e fica mais fácil um acerto, eu acho que tem que renovar o que você acha, Edmundo? Gui eu não vou me ater a esse último jogo só se fosse pegar só por esse último jogo eu claro que renovaria foi brilhante entrou, mudou a cara do jogo, fez dois gols mas esse não tem sido o normal do Alex Teixeira aí você pode dizer ele e o Nenê juntos, ele e o Nenê e o Raniel não dá certo acho que o mais importante independente de nome, de renovar com esse com aquele ou com aquele outro é você reunir diretoria e comissão técnica e analisar jogador por jogador dos três dos três citados por mim Nenê Raniel e Alex Teixeira a minha preferência é pelo Alex Teixeira mais jovem identificado e que e que tem poder de crescimento ele pode crescer já mostrou jogando com a própria camisa do Vasco que ele pode entregar mais do que ele fez até agora mas aí tem que ver é valor de salário tempo de contrato todas essas coisas sabe agora se você fala assim vou ter de nome é excelente vou ter Ozil Nenê e Alex Teixeira eu vou dizer não análise bem bem fria porque não é não se trata disso sabe são excelentes jogadores mas tinha uma frase lá atrás que eu escutei desde criança não tenha jogador ruim no seu elenco que mais cedo ou mais tarde ele joga e quando você pega um técnico que não tem personalidade e acho que o ponto forte do Jorginho é personalidade tanto que no segundo jogo logo no comando dele ele barrou um dos dois os outros não 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 tiravam deixavam os dois deixavam os dois e por isso o Vasco ficou aí oito derrotas consecutivas jogando fora de casa o desempenho no segundo turno é péssimo é péssimo não é nem de é quase de rebaixamento muito em função disso porque o o o o Faro o Emílio Faro não quer se expor quer manter o emprego dele né e virou técnico interino cara essas coisas tem que vir de cima o comando tem que vir de cima eu não sou a favor de dirigente se intrometer na escalação não e não mas eu mas se intrometer na contratação de um técnico quando você vê que seu interino não tá não tá fazendo o que deveria fazer eu não sou a favor eu não sou a favor